Todo Caminho Num Coração Alguém Já Amou Um Campeão Se Mostra Na Derrota Na Força Pra Lutar Quando Já Cançou O Quarto Ainda É Frio E A Cama Queima Só De Lembrar Quem Nela Se Deutou Minha História É Essa Esse É O Problema Da Ferro E A Fogo Amor A Cama Deuxo Toda Saída Tem Da Sua Porta O Que Se Faz Aqui Se Deu Depois A Faca É Cega A Faca É Cega Mas Ainda Acorda Quem Disse O Que Já Era Ainda Ainda No Fundo Estou Morrendo Aos Poucos Esse É O Preço Esse É O Preço A Cama O Quarto É Frio E A Cama A A Cama Ainda Queima A Cama 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 A marca deixou E um dia ainda volto Ao inglês E apago então as marcas Desse amor